Oi pessoal, boa tarde, deixa eu falar pra vocês, hoje eu estou aqui querendo falar sobre um assunto que todos os dias deixa a gente um pouquinho, deixa um pouco perturbado, essa questão dessa doença aí a gente percebe que a gente não pode mais sair nas ruas, é uma proibição os governadores aí, prefeito, dizem que está no mesmo barco que a gente, será que está bem? será que quem ganha um salário mínimo, compete com eles, ganham fortunas? as pessoas tem que começar a pensar sobre isso, porque se a gente ficar em casa a gente não consegue comer, comprar comida, não é porque o comércio está fechado não porque a gente não tem dinheiro, a gente só vai ter dinheiro se a gente trabalhar pra ter o dinheiro, pra ganhar aquele salário mínimo, ou ganhar um salário melhorzinho, sei lá mas os governadores, prefeitos, pessoal, os ministros, esses povo aí todos que são será mesmo que nós estamos no mesmo barco que eles? acho que não, a gente anda numa canoa e eles andam nos iates, isso aí eu sei eu não vejo um senador reclamar, até agora eu não vi um governador reclamando um governador reclamar e eu não vi, por incrível que pareça, governador, prefeito, senador, deputado reclamar que vai ficar em casa? esse povo ele sabe que está garantido lá você vê alguém que trabalha no serviço público está lá garantido, reclamar que vai fechar as portas, todo mundo vai fazer vão fazer lockdown, essas coisas todas bandeira preta, vermelha agora o povo vê muito a televisão a televisão está feliz com isso porque eles ganham muito bem os jornalistas, esse povo todo ganham muito porque a doença não vai embora ela veio e ficou, não vai embora sarampo acabou? não acabou malária, hepatite essas doenças tem anos e anos aí ela acabou? não, ela existe e mata a dengue mata, mata muito chikungunya tudo isso está por aí e o povo acha que só essa doença aí vai ficando em casa que a gente vai resolver o problema ficar em casa vai afetar, vai aumentar vai dar um problema maior aumenta o problema porque se todo mundo estiver reunido dentro de casa e tiver um senhor de idade só só um exemplo, o cara está infectado com essa doença coitado do velhinho quando eles mandarem abrir as portas de novo na rua aqueles que estavam em casa de risco, aqueles que tem imunidade baixa que tem problema de saúde quando eles abrirem as portas eles é só para morrer é isso porque está todo mundo dentro de casa não é para sair você espirra dentro de casa todo mundo vai ser infectado com aquele vírus porque se você tiver resfriado uma gripe você se tiver pelo menos 10 pessoas dentro de casa você espirra todo mundo vai ficar doente começa a aparecer dois, três dias quatro dias depois começa o pessoal está resfriado também então imagina essa doença aí que mata então é isso quero ver como é que a gente vai pagar nossas contas e aí é isso é um desabafo sabe que é ruim quando você quer pagar suas contas chega a conta eu não vejo as financeiras dizer assim nós não vamos cobrar juros tá eu não vejo então a gente estamos nós estamos todo mundo os pobres ferrado isso que eu sei que é eu e mais milhares porque dinheiro de 200 contos por mês que o governo vai liberar 200, 300 se não paga isso não alimenta ninguém quero ver uma família que tiver aí quatro pessoas dentro de casa duas pessoas adultas e duas crianças como é que 200 reais vai dar 300 reais dá pra alimentar isso se você ficar em casa porque as contas quando chega 200 reais não dá nem pra começar um arroz bem baratinho aí a 30 reais o pacote de 5 quilos como é que vai então é isso ficar em casa né esse canal aqui não é pra falar sobre isso não mas chega uma hora que a gente fica tão revoltado com esse povo que a gente fica assim numa situação só vejo só eles falando aí na televisão pessoal olhar a televisão hoje assistir televisão hoje é um desânimo total a cada 5 minutos eles falam que morreu não sei quantos tem quantos não sei quantos pra morrer semana que vem e vai morrer não sei quantos é assim que eles fazem pra botar o medo ao povo mas quando o povo tá andando de ônibus lotado igual uma lata de sardinha e a conversa muda por que? porque sabe que os caras não tem capacidade de administrar um município um estado um país ninguém por que? é isso pessoal esses são os tipos dos governos que nós colocamos pra administrar um município essas coisas todas e aí no final das contas a gente paga a conta nós pagamos a conta eu não vi um vereador um deputado um senador um governador reclamar se vai fechar as portas por que? a família dele tá garantido ele a família dele os amigos deles bem mais próximos agora nós eu não vi a concessionária de energia dizer assim olha ninguém vai pagar energia vocês já viram pessoal? vocês viram eles falar isso? ele diz assim a bandeira vermelha esse mês vai ter uma taxa de reajuste de mais ah sei lá dois, três, quatro por cento a mais é assim que se você só ver falar sobre isso eu não entendo no que país nós vivemos não tá nós estamos nós estamos a Venezuela nem direi eu ia falar na Venezuela que disse que era um país que estava o pessoal passando necessidade eu acho que ela deve estar melhor do que o Brasil porque ninguém nem vê falar sobre isso mas aqui no Brasil só é morte 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 e o povo vai acreditando isso daqui a pouco quero ver o que vai acontecer tá? o pessoal sofrendo desse jeito então pessoal um abraço pra vocês fica atento eu acho que tá na hora do pessoal começar a ter um pouco de consciência e começar a botar esses caras pra fora porque eles não sabem administrar nada a casa dele o bolso dele sim porque eles só buscam dinheiro pros seus bolsos tá? então é isso esse é o desabafo da minha parte eu tenho certeza que tem milhares de pessoas que gostariam de estar falando assim não fala porque sabe que a fala da gente não vale nada é como se fosse um zumbido aí no ar e acabou e pronto acabou mas isso aqui é meu meu desejo de falar que eu sou um cidadão como qualquer outra pessoa que pague muito imposto em energia na comida moradia tudo a gente paga muito caro isso é difícil pra todos nós esse aqui não é canal pra isso não canal pra trabalho mostrar tirar mostrar as pessoas serviço trabalho que a gente faz no dia a dia tá? é isso não é pra tá falando de governo falando mas chega um ponto que a gente já não aguenta mais até o próximo vídeo um abraço o próximo vídeo não vai ter essa conversa não é só sobre obra mesmo um abraço pessoal